Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo de testei e hoje com vocês eu vou falar sobre a sanduicheira barra waffle da Oster. Por que ela é dois em um? Porque ela vem com as placas separadas. Isso mesmo, você tem a opção de escolher entre a placa de waffle ou a placa de fazer sanduiche. A de waffle vocês já devem conhecer, essas aqui furadinhas, que tem esses quadradinhos. Atrás ela é assim. No momento está encaixado aqui na minha a de fazer sanduiche, que é aquela tradicional com triângulos. Ela lacra aqui e tem aquela luzinha tradicional verde e vermelho. Ela vem com esse cabo, que é só esse tamanho aqui mesmo. Eu achei ele meio curtinho, por que se você tiver a tomada meio distante, então já começando pelos pontos negativos, pra mim não se tornou negativo, por que eu tenho uma tomada próxima pra utilizar. Mas se você tiver o espaço de bancada e a tomada lá longe, você pode ver que daí vai ser difícil ela alcançar. Me perguntaram em um dos testei sobre eletrodomésticos, qual é a grossura da tomada, né? A amperagem. Ela é 10A. É aquela tomada fininha, aquele cabinho fino tradicional. Então cabe em qualquer tomada. Outro ponto negativo é que eu percebi que essa luzinha, principalmente a vermelha, não sei se você vai conseguir reparar, ela tá meio levantadinha. Ela deu uma leve entortada. Porque quando você liga, essa parte de cima, ela fica aquecida, ela também aquece. E como é feito de plástico, essa parte das luzinhas, a parte vermelha acabou empenando pra cima, acabou dando uma entortada. Porém, não muda nada. Continua funcionando normal, não deu problema nenhum. É só porque deu uma leve entortadinha nesse plástico mesmo, só isso. Mas, fora isso, não atrapalha, né? Utiliza ela. O cabo, como eu disse, se a tomada for longe, vai ser um ponto negativo pra você. Pra mim, que tenho tomada, várias tomadas perto de bancada, de mesa, não foi um problema. Aí você me pergunta, mas como que faz o sanduíche? Como que faz o waffle? Ela tem duas pecinhas de encaixe aqui embaixo, aqui, onde você puxa pra baixo e desencaixa. E a mesma coisa você tem aqui em cima. Você puxa as duas juntas e a plaquinha sai. Aqui, aqui, nessa partezinha, é onde encaixa esse pino aqui. Você pode ver que tem uma elevação. Isso aqui que encaixa na placa. E aqui encaixa este pininho aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí é simples. Você só desencaixa, tira a peça que tiver nela, né? Se tiver a peça de sanduíche e você quer fazer o waffle, é só você vir com a placa de waffle e encaixar com a referência desse pininho aqui. Que um é mais largo e outro, ó. Tá vendo a diferença? Um é mais pra dentro e o outro é mais pra fora. Aí você vê aqui, embaixo é a parte que fica mais pra fora, ó. Daí você só aperta pra encaixar. Tá vendo o cleque? Ouviu? O cleque é só fazer o cleque aqui que encaixa. Ó, pronto. Encaixou. A tua máquina de waffle tá pronta. Eu tenho essa máquina 3 ou 4 anos, mais ou menos. Não lembro ao certo. Então eu não sei o preço que eu paguei, porque já fazem muitos anos. Mas eu vou ver quanto que tá agora na internet e posto aqui pra vocês o preço dela hoje. Por que que eu acho ela legal? Primeiro que se você quer ocupar menos espaço, se você quiser só a sanduicheira, compra a sanduicheira normal. Mas aqui em casa, tanto eu quanto minha mãe, a gente... Ela queria máquina de waffle e eu queria uma sanduicheira. Então pra não ter... Imagina dois trambolhos desse pra você guardar no armário. Morando num apartamento aqui de 43, 45 metros quadrados, a cozinha não é muito grande. Eu não tenho muito espaço pra diversos eletrodomésticos. Então, pra ser mais prático, e eu achei até mais econômico, ter dois produtos e um só, ao invés de ter dois aparelhos. Então eu sempre opto por isso. Um aparelho que tenha mais de uma função. Porque daí você não precisa ter aquela montanha de eletrodoméstico que você acaba até esquecendo, porque deixa ela guardada no armário. E eu utilizo muito, tanto pra waffle, quanto pra sanduicheira. Aí pra trocar, é sempre aquele esqueminha. Puxa aqui, ó, ó. Encaixou. Ó, ouviu? Desencaixou. Ó, soltou a tua plaquinha. A parte de cima. Você puxa, ela já cai sozinha, ó. Então pensa comigo. Eu tenho uma máquina e dois produtos. A waffle e a sanduicheira. Quando eu utilizo uma... Então pensa comigo. Quando eu tô utilizando a máquina ou de sanduicheira ou de waffle, a única coisa que eu preciso ter a parte são essas duas forminhas aqui. Ó, são duas partes. Eu guardo elas assim, no armário, pra que não arranhe. Então eu não guardo, ao contrário, eu guardo com a parte externa pra fora. E eu só preciso guardar essa chapa aqui. Não ocupa nada de espaço. Bem fácil de guardar. E daí a minha sanduicheira, né, a máquina que é a base dela. Ó, a máquina que é a base dela, você só precisa deixar na bancada ou no armário. É uma peça só. Não é duas dessas daqui pra você guardar. É isso, mas isso. Simples. Vou mostrar só por nível de curiosidade a serpentina dela. Que é a parte que esquenta. Só pra vocês matarem a curiosidade. Aqui a serpentina de cima e a serpentina de baixo. A única coisa ruim também é que se você colocar muita massa de ovo, ou se o queijo do seu sanduíche derreter demais, corre o risco de cair aqui pra dentro e acontecer isso daqui, tá? Ela fica, ela cai por dentro e dá uma escurecidinha. Mas, fora isso, não tem problema nenhum. Porque se escorrer é pouca coisa também, não é grande coisa. E quando esfriar, você pode lavar sem jogar água, né? Você vem com um paninho e tira o excesso de sujeira. Isso é um ponto legal de falar também. Ela é muito fácil de lavar. Você espera esfriar a chapa, você pode retirar ela. Pode pôr embaixo da torneira e limpar normalmente. O que se fosse algo fixo, você não teria como limpar. E você bem sabe que sempre escapa um queijinho de sanduíche e sempre dá, às vezes, aquela escapadinha da máquina do waffle. Então, você poder retirar e lavar é muito prático. Então, foi isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, compartilha pra galera e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!